Música Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis. O relato é do padre Belchior Pinheiro, que veio com Dom Pedro de Santos até o Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Outro membro da comitiva, o capitão-mor Manuel Marcondes, também deixou registrada sua história. E viva o Brasil livre e independente, gritou Dom Pedro. Ao que, desembanhando também nossas espadas, respondemos. Viva o Brasil livre e independente, e bradou ainda o príncipe. Será nossa divisa de hora em diante, independência ou morte? Por nossa parte, e com mais vivo entusiasmo, repetimos. Independência ou morte? E será que foi assim mesmo que tudo se passou? Olha, é bem provável que tenha havido mesmo um grito no dia 7 de setembro de 1822. É provável, a gente não tem uma prova absolutamente cabal, a gente não está totalmente seguro disso. E também isso não tem uma grande importância, né? Porque, afinal de contas, esse grito do Ipiranga, ele é um mito. E, como todo mito, ele serve a determinadas funções sociais, ele dá coesão a uma narrativa histórica, ele ajuda na formação e no desenvolvimento de uma identidade nacional brasileira. Então, ele é fundamentalmente um mito. Não quer dizer que não tenha acontecido. A Ciência USP convidou dois historiadores da Universidade de São Paulo para falar aqui no Ipiranga sobre a independência, a mitologia que se referiu João Paulo Pimenta e seus símbolos. O edifício do Museu Paulista é o principal deles. O prédio começou a ser construído em 1875, no topo da colina do Ipiranga. Foi inaugurado em 1895, 73 anos depois do brado do Ipiranga. A ideia do Pedro Américo foi imortalizar uma cena que ninguém havia visto e que os membros da comitiva que prestaram o depoimento narraram de uma maneira muito sumária. O quadro de Pedro Américo é o único no Salão Nobre do Museu Paulista que data do século XIX. Os demais foram feitos para o centenário da independência em 1922. Para essa data, foi feita também a decoração interna do prédio. Mesmo assim, o conjunto completo do Museu Paulista só foi inaugurado em 1937 por Getúlio Vargas. Em 1963, a USP o recebeu como uma de suas unidades. Em 2013, iniciou-se a grande reforma que vai prepará-lo para o segundo centenário da independência. A história do museu, assim, passa pelo Império, pela República Velha, a Segunda República, pelo Estado Novo, chega a 2016 e vai adiante. Muitas leituras se superpõem no entendimento da independência feita pelos brasileiros. E aí Obrigado.